estrangeiro é uma cocaína, não photos, mas ele aparece tu não mato Adil... O que você fala foi que você quer fazer? Se você quer fazer isso. Você quer que você faça isso? Não, eu não sei. Não sei se, não sei se, não sei. Não sei se, não sei se, não sei se. Não sei se, não sei se. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Você não está fazendo isso? O que é que é que é que é que é? Isso é claro que não feria nada de ver. Não foi mais fácil de se fazer! Então, não consegui. A gente jogou o lado e não conseguiu. Eu não consegui. Eu não pensava que era tão difícil. Eu não perdi a vida dessa vida. Você não conseguia. Eu não מ�endo aqui. E se não Achoula, não foi difícil. Nós amamos lá, mas não consegui. Então não consegui. Eu não sou todos os alas. ... 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah ah ah, ah ah, ah ah ah, ah, ah 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 ah, ah 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma